ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é preso por participar de esquema de falsificação de documentos públicos, receptação e falsidade ideológica. Agora nós vamos intensificar as diligências e investigações para tentar verificar a participação de alguma pessoa que possa ter cedido o seu cadastro e sua senha para acesso àquelas informações que eram disponibilizadas pelo sistema. Em Barreirinha, no interior do estado, sobrinho mata o tio degolado. Presos reformam delegacias da mulher e do idoso. A economia é de mais de 500 mil reais aos cofres públicos e, durante a inauguração, Wilson Lima anuncia reforço para a área da saúde. E é importante a gente entender que o sistema de saúde do estado do Amazonas não se resume apenas a uma unidade. É preciso pensar ele como um todo. Caixa Econômica Federal libera o último lote do saque do FGTS para os nascidos em novembro e dezembro. E em Brasília, deputado amazonense e representantes da ANAC garantem a normalização de voos no estado pela MAP Linhas Aéreas. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. As delegacias da mulher e também do idoso foram revitalizadas por meio do trabalho de detentos do sistema prisional. E esse serviço gerou uma economia de mais de 500 mil reais aos cofres públicos. Na entrega dessa obra, o governador do Amazonas anunciou investimentos na saúde. Ao todo, 21 presidiários trabalharam na revitalização do prédio, realizando serviços básicos de pintura e jardinagem. A atividade faz parte do programa de ressocialização do sistema penitenciário do estado. Nós estamos dando a essas pessoas a oportunidade de elas terem uma profissão. O programa realiza obras em todo o estado, em órgãos públicos, rodovias e unidades policiais. A primeira reforma a ser entregue foi essa da delegacia especializada em crimes e proteção à mulher. O gasto, que seria de um milhão de reais, foi reduzido para 15 mil reais, gerando economia para o estado. Além da delegacia da mulher, a delegacia do idoso também foi revitalizada. E no próximo ano, outras unidades vão passar por ajustes. Durante a entrega da obra, o governador anunciou mudanças que estão sendo implantadas na área da saúde. Uma delas, prevê que 30 leitos serão entregues à unidade Balbina Mestrinho nos próximos dias. E é importante a gente entender que o sistema de saúde do estado do Amazonas não se resume apenas a uma unidade. É preciso pensar ele como um todo. E é isso que o estado do Amazonas está fazendo, está reestruturando todo o sistema de saúde. Com esse reforço, o governo espera reduzir os problemas na chamada atenção materno-infantil do estado. Será trazido a Manaus até o fim desta semana um dos líderes da facção Família do Norte, Alain Barbosa Rolim, o vulgo Zaqueu. Ele foi preso preventivamente no último domingo em Salvador em uma ação entre policiais federais lotados no Amazonas e na Bahia. Um mandado de busca e apreensão expedido contra ele pela Justiça Federal do Amazonas também foi cumprido. A ação integra a segunda fase da Operação Sétimo Círculo para desarticular a organização criminosa e também reprimir ações voltadas à Associação para o Tráfico Internacional de Drogas e Lavagem de Dinheiro. Zaqueu é apontado nas investigações como um dos responsáveis diretos pelos massacres ocorridos em presídios de Manaus em maio deste ano, resultando na morte de 55 detentos. Segundo a Polícia Federal, ele é o homem de confiança de José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa, um dos fundadores da facção criminosa. O homem é executado na frente de uma criança de apenas 4 anos de idade na Compensa Zona Oeste de Manaus. É o que você confere agora no nosso giro policial. Ronilson da Silva, de 22 anos, foi sepultado nesta quarta-feira, um dia após ser executado dentro de casa, no Beco do Ipaze, Compensa, Zona Oeste. Uma dupla não identificada é suspeita do crime ocorrido na noite desta terça-feira. Ronilson foi morto diante de uma criança de 4 anos de idade. A Polícia Civil está fechando o cerco ao jovem Micael Saboia de Souza, de 19 anos, suspeito de ter matado a estudante de enfermagem Eloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, com requintes de crueldade. Pois ela teve os cabelos cortados e as unhas arrancadas. O crime foi no último domingo e desde ontem a foto de Micael aparece no cadastro de procurados da Polícia Amazonense. Ierlos Kennedy Pinheiro da Costa e Jorge Vitor Neves de Oliveira, ambos de 27 anos, foram levados ao centro de detenção provisória e o adolescente de 17 anos para um abrigo para jovens infratores. Os três são suspeitos de roubar R$ 35 mil em mercadorias de uma loja de confecções encontradas na casa dos suspeitos, localizada na rua São Lucas, bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados devem votar mais de 80 projetos esta semana. Também está prevista a votação do projeto de lei orçamentária anual. Quem acompanhou foi a repórter Débora Martins. Isso mesmo, a sessão extraordinária iniciou hoje pela manhã com a votação de 72 matérias de lei. À tarde, mais 34 matérias foram colocadas em pauta. Entre as matérias aprovadas estão o projeto de lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma função das empresas que contratarem com o poder público estadual. E também o direito a cidadão amazonense ao vice-presidente do Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes, considerado pelo autor do projeto, o deputado Adjunto Afonso, um defensor da zona franca de Manaus. O objetivo é que as 863 emendas impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual 2020 sejam votadas ainda hoje junto com o parecer definitivo do plano plurianual 2020-2023. Ou seja, ainda a sessão extraordinária ainda não tem um horário para encerrar. Lembrando que os parlamentares têm até amanhã para fazer a votação aí do plano orçamentário 2020, que é quando encerram as atividades aqui no plenário. Volto com vocês. Obrigada, Débora. A seguir, mãe e filho de três anos são baleados em tentativa de assalto no bairro Petrópolis, zona sul da capital. São 18h25, a gente volta já já.